Olá pessoal, estamos aqui para começar mais um vídeo para o canal da Yui Família, mas antes deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho, isso mesmo pessoal, e hoje a gente está onde? Olha, isso mesmo gente, e eu estou de roupa de militar, porque hoje eu vou ter uma missão muito difícil para fazer, muito gente, porque não tem crédito no cartão de crédito, ai para não exagero também, eu deixei um pouquinho de crédito para esse dia especial, mais ou menos, é então gente, a gente já tem que comprar umas lembrancinhas para as crianças da família, nesse caso gente, todo mundo acha que é criança, Eu também queria um presente Não, você não é criança Você não é criança Mas eu acho que eu sou ainda, você tem que me ver como eu tenho Eu já te dei duas bonequinhas É só isso Mas enfim gente, a gente vai comprar as lembrancinhas das crianças, que são duas adolescentes, que é a Natália, a Mayumi e a Bibi Isso, aí tem dois bebês, que é o Ravi e a Ayla, e a Yuyu, que é uma criança Exatamente E a gente vai ter que achar uma coisa bem legal para elas Bem legal e barato Barato, será que vai ter bastante coisa na promoção, gente? Duvido Presente de Natal, gente, presente importante que toda criança espera nesse momento Sim Não é verdade? Então partiu procurar nesse shopping aqui, que tem tudo, né? Fazer esse o quê? Bora Bora Bom, gente, estamos chegando aqui na loja de brinquedos Na loja do terror Mas acho que vai ter bastante brinquedo legal, hein, pai? Mas você já tem ideia de alguma coisa para as meninas? Ah, eu sei que a Yukari gosta de coisa de surpresa, Gil, pai Surpresa Ai, era um sonho dela ter um desse, olha Mas é muito... Não é uma lembrancinha isso, hein? É, não vai ser dessa vez que o sonho vai se realizar Tá cheio de gente Porque as crianças vão ter ter férias, né, gente? Então, já tá lotado Será que vai ter brinquedo ali dentro? Vamos entrar aqui, que a gente não pega nada, né? Gente, eu achei uma sessão aqui que a Yuliu adora, pai Esses negócios ela gostaria de surpresa Olha só, de surpresa, gente Olha que coisa mais linda de gatinho, pai Acho que ela ia adorar isso daqui Eu tenho medo dessas coisas Por quê? É, pessoal, você compra o treco, você abre o bagulho Dá aquela decepção Que não tem nada? Não, que não é um negócio tão enxagrado Eu prefiro ver Ela gosta, né? Mas ela gosta, porque esse aqui tem quantos? Tem vários São oito animaizinhos que tem Aqui dentro? Não Não De surpresa Ah, só vem um? Só vem um desses outros Tem que comprar oito bolinhas dessas É, mas às vezes pode vir igual Isso, às vezes é igual Esse aqui, ó, ela também queria muito Não, não tem Só que olha Não, né, gente? Meio carinho pra ser uma lembrancinha, né? Mas assim, vamos dando uma olhada, né? Porque tem bastante coisa legal nessa loja Vamos ver Enquanto isso, vamos ver tudo beber A gente tem que beber mais fácil, viu? Uma neninha Neninha, ela não tem mais Ela tinha três neninhas Ela não tinha nenhum, pai Nenhuma neninha Não tem que ser alguma coisa que faz barulho Ah, eu queria comprar oito igual pras duas, né, na verdade Pra eu e a Ayla É Pra as duas brincar junto Ó Apesar da Yuyu ser um pouquinho maior, né? Mas assim, eu acho que dá certo Das duas brincar igual Agora pro Javi O Javi ainda tem três meses Sim Mas eu vi que a A Franzinha comprou um monte de naninha pra ele E o Franzinha estragando presentes pros outros Vai ter que dar um brinquedinho pra ele De estimular Uma bola? Tem a loja de bom? Não, pai Não, pai, ali é muito, muito nada Depois a gente dá uma olhada lá pra ver se tem alguma coisa de bebê, viu, pai? Tá bom Beleza Olha que legal, pai! Patinete! Ah, mas aí já tem um patinete É verdade, gente Ela não gosta de brincar de pega-peg, essas coisas aí Eu gosto de correr É verdade Vamos molhar, hein? Vamos molhar, vamos molhar Alguns momentos depois Deixa eu alguma coisa, pai? Não, não, não achei, não Não? Achei visto aqui, ó O que que é isso aqui? Homem-aranha, carrinho Ele gosta de Homem-aranha? Mal o preço Realmente, gente, ó O tamanho do carrinho Foi o próprio Homem-aranha que fez pra tá espreito? Eu acho que é, porque esse daqui também, ele fez, ó Não, mas esse daqui tem do mal também, gente Vamos procurar a naninha Bom Gente do céu, tá muito difícil de achar os presentes Olha esse aqui, ó O que foi, pai? Você achou? Ai, que fofinho! Ela adora, gente Ela faz pop, 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 pop Paila? É Gente, eu adorei Será que ela vai amar, né? Com certeza Dá pra colocar no banho também, né? Nossa, eu adorei, pai Acho que esse daqui vai pra Aila, então O que vocês acham? Deixa nos comentários aí se vocês acham que esse daqui tá bom Agora vamos procurar Pra outras crianças Complicou Bom, gente Compramos presente das crianças Das três Isso Agora só falta comprar da adolescente A adolescente A missão mais difícil de todas Porque eu não sei o que elas querem, na verdade, né? Difícil, hein? Difícil Mas bora ver a skincare, talvez ela poste Quando elas sempre vão usar, né? Bora, gente? Bora Bom, gente Chegamos aqui na sessão de cosmético, né, pai? De lavar, cara De lavar, cara Elas adoram coisas de skin care, né? A gente já pergunta o tempo a moça, né? Inclusive a nossa amiga, né? Sim E nós implantamos faz muito tempo Ela já mostrou onde que fica mais ou menos as coisas de skin care, gente Olha quanta coisa Que demais Mas olha só, pai Eu achei muito massa esse negócio aqui, ó Calmante Kids É de criança É de criança? É de criança, é isso? É bom pra elas Elas andam muito nervosas Nervosas? Com um monte de kids, gente Vai, ó Vai montar o kit igual pras duas, né? Exatamente Pra não passar em branco, né, gente? Porque brinquedo elas não curtem mais, né? Não Mas olha só que legal esse carvão detox, pai Eu tô entendendo o que você tá falando Carvão detox, ó Esse daqui purifica a pele Manda mesmo Fica muito legal, gente Até eu Acho que tô precisando também Acho que tô precisando desse também, ó Um calmante para mim Pra que isso? Ah, não É o pai que precisa, né, pai? É, foi eu Ó Esse daqui de mel Também dizem que é muito bom Mas Não, é máscara facial de algodão Que, ó Ele tá falando que é testada Não entendo muito bem, gente Não entendi Mas enfim Acho que as máscaras tá boas, né? Os afagadores assim Tá ótimo Agora vamos ver aqui, ó Tem uns negocinho legal O pessoal tá falando muito bem dessa marca aqui Quem já usou? Quem já usou? Esse daqui é o famoso Nougat Rosa Nougat Rosa Você sabe que é legal isso? Passar no tênis O quê? Você vai lavar o tênis com esse negócio? Não, porque os tênis rosa Vai levar isso aqui? Deixa eu ver, deixa eu ver Eu acho que tá legal Eu tô pesquisando aqui Eu vou montar uma cesta Depois eu mostro pra vocês, ok? Isso aí Beleza Bom, gente Já fizemos as compras, né? Compramos todos os presentes das crianças Aleluia! Demorou, mas Demorou Ah, mas deu certo Eu acho que vai dar certo, né? Quanta coisa Que papai está carregando Agora é só separar Tudo certinho Escrever o nome das crianças Né, gente? Tem que escrever até nome? Ai, fica bonitinho, né? Mas daí No dia do Natal A gente vai entregar No dia não Na véspera, né? A gente vai entregar os presentes pra eles E vocês ficam tudo ligadinho aí Isso Pra ver o que a gente comprou Já vai se inscrever no canal E vai deixando o like aí, beleza? Tem muito like, hein? Pelo amor de Deus Que a gente tem que pagar isso aqui Tá bom Bom, gente Chegou o grande dia Da gente entregar os presentes Para as crianças Será que elas estão aqui na sala? O que aconteceu? Hoje é o Natal Não Hoje é o dia da Despera de Natal Despera de Natal Isso mesmo Olha aí O Karin Tá aprendendo a dançar É verdade Pra dançar junto Olha isso, gente O que tem atrás de mim? O que será que é? O que será? Um presente Presente para as nossas queridas Né? Gente Como eu sou muito coleada Eu quero tomar de Ayla A Ayla? Não sei qual é da Ayla Ué, como você sabe? Sabe qual é da Ayla? Oh, meu Deus Esse é da Ayla Esse é da Ayla Esse é da Ayla? Vou abrir o presentinho da querida Ai, já vi Você já abriu? Oi, Ayla Mostra aí Olha a barulha Vai gostar Faz barulho Não Faz barulho Não, esse acho que não é de barulho Gostou do fofó? Você queria o fofó? Não era o fofó que você queria? Gente, eu quero ver o meu Abre o seu então, Yuiu Vamos ver Vamos ver Parece um ovo Parece um ovo Você comprou um ovo pra menina? É, porque ela falou que gosta de comer muito ovo de manhã Mas ovo não é desse tamanho Não é? É de avestruz Ah, é ovo? É ovo de avestruz, Yuiu É, é, Ayla É um brinquedo É um brinquedo, Yuiu? Vamos ver se a Yuiu vai amar o brinquedo Que a gente comprou pra você Eu queria a minha Você queria? Sim Pai Fofó, fofó A minha cara e sucesso Mostra pro pessoal Olha isso, gente Olha É um miauzinho, né, Yuiu? Eu quero abrir Pode abrir Esse daqui é papai e a mamãe Que tá dando pra você, viu? É que me ajuda E a mamãe também não tava aqui Não é o papai não Ah, não, tá aqui, ó, escrito, ó Push Push, pra cima Tem que ter um E abrir o que? O quê? Push, pra cima Push, pra cima Push, pra cima Olha, olha Agora você aconchega, né, Yuiu? Meu Deus Se fossem roxinho Puxa, puxa, pra cima O que será que vem aí? Um rato? Será? Vai, Yuiu Faz assim, ó Pass Não sei nem como é que é, Yuiu Você não viu o manual? Não vi Aê, consegui Vai, Yuiu É Ah, tá mentindo Me tem surpresa, gente Eu acho que ele é minha Será? Eu acho que ele tem um botão aqui Tem um botão aqui Tem que colocar no... Ah, tava no off Será que tá sem bateria? Tem contra-pilha Tem contra-pilha agora, né, gente? Meu Jesus Agora vamos ver Que coisa é? Se gutou? Tá Que coisa é do popó? Ih? O que é? Não tem mais uma Meu Deus Olha Que bonitinho Um monte de adesivo Que lindo Olha aí Olha, é uma coleção de gatinho que faz nele Mãe Ah, ele corta Mas e aí, Yuiu? Você gostou do presente? Eu amo Ai, que bonitinho Eu amei você, Ayla Você gostou? O que é o seu, Ayla? Você gostou? É o popó? É o popó? É o galo carijol Pintinho amarelinho E a galinha pintadinha Eu não acabei não Ah, tem mais coisa Cadê a mamadeira, Zé? Subiu? Achou a mamadeira Mamãe, mamãe O que é isso? Mas enfim, gente A gente vai passar o Natal lá na Dinda Como sempre, né? Sim Agora a gente vai lá entregar o presente do Ravi e da Natália Porque a Bibi não vai passar esse ano com a gente, né? Não vai, foi lá no espaço Mas o da Natália é o mesmo que o da Bibi Então a gente vai mostrar pra vocês aqui no vídeo, beleza? Então aguarde aí, tá, pessoal? Aguarde Também, eu acho que eu vou levar isso aí Tá bom, então, né? Fazer isso o que? Fazer isso o que, né? Bom, gente, chegamos aqui na casa da Dinda e da Yuyu, né? E agora a gente vai levar os presentes lá pro pessoal Que acabaram de chegar, inclusive, né? Chegou a galera toda Sim, eu cheguei, nós chegamos primeiro Verdade Graças a Deus, era essa a intenção mesmo, chegar primeiro E o primeiro presente que vai entregar vai ser do Ravi, né, gente? Gente, olha, o pessoal já sabe o que é, né? Bora lá, então Bora lá entrar Com licença, com licença Olha lá o Ravicinho Cadê? Cadê? Meu Deus do céu O que será? O que será que é? Que você fez isso, Fernanda É uma apresentação É uma coleção Já tem um porco, agora tem o É o papagaio, papagaio É, papagaio Olha, Natalha, papagaio É um presente pra você O que? É um presente pra Natalha É ruim, hein? Olha lá Apanha Olha lá Olha lá, viu, ó Imagina aí, vira São Paulinho Não, você tá louco Esse é da Mati Obrigada, gente É só uma lembrancinha, tá bom? Tá bom, gente É pra você ficar limpinha, tá bom? É, Viola, não tá dando Olha a minha cara Vixe, amor Vamos ver Pra você manter os lábios super hidratados sempre Brinco para um dia especial Vixe, vixe 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 Esse é da de deligrancinha Tá, obrigada, meu amor É só a deligrancinha, tá bom? Pra família Ela me falou lá em cima Pra família Ai, que delícia É pra dividir, tá bom? Tá bom, obrigada Nossa, que cheiro de alho É cebola, por amor Obrigada, amor Muito obrigada, viu? Pode ver Você depois da bacana, tá bom? Isso, é pra dividir Tá bom Dividir pra mim Você não Sim, senhora Ô, gente, ô, gente Eu falei que tinha que dividir Não, dividir entre nós dois Lógico que não Não, senhora, olha lá Ó, esconde, irmão E o corre que a tia faz E ela vai comer também Eu não como chocolate, não, filho Olha lá, gente Temos mais um presente aqui Vai Uou Mas precisava, não Vó, para com isso Precisava, sim Ai, vovó não trouxe pra ninguém É muito neto É um chocolate Só mais O que é, amor? Chocolate Esse é chocolate? Hum, que delícia, hein? Olha, combinando com a roupa dela Você viu? Ai, que é sique Eu vou montar meu chocolate Olha, ela dá o presente Para os outros que querem comer Olha, obrigada, tá? Obrigada mesmo Amei Não aguenta Eu vou montar chocolate Você para de ser cara de pau Vai ter que dar seu presente, viu, vó Ó, filha Pode comer Um Um É um sinal, hein Meio É um sinal da glória O que é escrito aqui? Para Para E o Kari Para Aila E o outro, cadê? Para E o Kari E Aila Presente especial Vocês ganham um presente especial Vocês devem deixar o rosa por último Ele, ele abre por último, né? Não veio nenhum pra mim? Você não escreveu pro Papai Noel Aí o Kari disse Eu achei que era pra mim também É só que ela falou que não escreveu Nenhum Você não é criança Você já era É verdade O burrito está aqui, né, gente? Ó Nenhum 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 Olha só que ela ganhou Da Dinda De nós Nenhum Esse é o neném Nenhum Ela está pegando de amelinha É Ela está contando, ó Então vamos abrir O seu Daila 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 é esse aqui, ó Toca, Aila, esse é seu Vamos abrir, vamos abrir Vai, abre, abre Mãe Vamos ver se é a Rágata, né? A Rágata Que você escreveu Vamos ver se é a Rágata Acho que a Mãe não sabe o que que é isso Pai Não é? O que que é isso? É a Rágata? Acertei Não Meu Deus Dá pra Aila então, mãe Nossa, é a própria Rágata O cabelo dela está assustada Ela é sua Nossa Que delicadeza Gostou, Aila? A Rágata tem um bonaco É Agora você vai abrir o seu, né? Esse gostou? O que será? Será que é a Pou Menino grande? A grande é a Pou Menino Que o Aila é baixo Oh, tem dois Tem dois? Vai, olha Abre, vai Quem é? Hã? Esse é a Pou Menino? É a Pou Menino É a Pou Menino? Olha que medo Tem mais Tem dois Tem dois? Oxi Tem duas Pou Menino Nossa Essa aqui é a Pou Menino com outro rosto Finafizada E esse é a Pou Menino bebê? Ah, que pena Ela só tem um Ah, mas foi o que ela pediu, não foi? É, a Rágata acho que só tinha essa de boneca É Só pode dividir com a Rágata É verdade Dá uma Pou Menino pra ela, né? É, deve ficar dois a dois Isso Qual que você vai querer dar pra ela? Vou cadar de arão Vou tomar dois Esse daí? Ai, bonitinho Agora eu vou abrir De nós duas De nós duas? Então vamos lá, ó Mostra, mãe Eu acho que é mais presente Mais do quê? Porque tá separado Verdade Esse é um presente especial do Papai Noel, hein? Gostou, mãe? Ela tá mostrando, gente A boneca Super amante Abre o meu Abre o meu, pai Vai abrindo enquanto isso Não, mãe O quê? Meu Deus Mais boneco do Digital 5 O Jax O Jax É o Kane O Kane A Zabon Zabon E a Ayla Amou a Rágata, gente Olha isso Que fofinho A Yuiu abriu todos os presentes Abre E aí, Ayla Você gostou do Papai Noel? Os presentes que ele mandou? Ficou com vergonha E você, Yuiu? Você gostou dos presentes? Gostei Gente Foi mais pômino O que eu mais gostei foi a Essa daí É que a Pony tem vários bonecos dela, né? Que ela é principal do D.Y. Ah, ela que é a Rágata, ó Gostou Ela gostou O mais eu vejo é esse Esse daí? Ah, que legal Ela só ganhou as pôminas Mas você ganhou as pôminas E os presentes especiais do Digital Circus O link de ela é especial É verdade Mas então, pessoal O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado muito Deixa muito like Se inscreve no canal e ativa o Sininho O Feliz Natal pra vocês E pra toda a família Viu, gente? Feliz Natal Feliz Natal Opa Ele vai pegar sua chave de casa Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau